olá seguidores e seguidoras deste canal fazendo aqui esse registro para mostrar a vocês este filhote de anum preto que eu encontrei sobre o chão debaixo de um sol escaldante aí eu capturei ele para mostrar a vocês e depois tentar estudar um meio de como eu vou devolver ele de volta à natureza vai ser uma missão tanto difícil por conta dele ser um filhote e não ter condições nenhuma de voar ele tem umas asas muito pequenas e ainda está como vocês podem perceber aí em processo de penagem ele ainda está criando penas então pessoal eu estou mostrando a vocês que eu tenho certeza que esse filhote de anum ele caiu do ninho então eu não encontrei o ninho dele o ninho é o local onde os pais dele consegue colocar os ovos e lá eles nascem e eu tenho quase certeza que ele caiu do ninho certo só que porém eu não consegui encontrar o ninho deste filhote filhote de anum então vai ser difícil eu consegui inserir ele com vida na natureza mas eu vou tentar salvar a vida dele como eu já falei não vai ser fácil por conta dele não conseguir voar então se torna mais difícil o trabalho por conta desse agravante certo mas é muito bacana é um ser inofensível muito pequeno e por isso que temos que fazer de tudo para sempre manter ele com segurança e é isso que eu vou tentar fazer tentar manter a vida dele e a segurança e tentar também inserir ele de volta à natureza certo pois da forma que ele se encontra aqui ele não tem como sobreviver ainda só na natureza tem que deixar ele crescer mais tentar fazer com que ele sobreviva e depois que ele conseguir ganhar uma penagem maior conseguir ficar com um par de asas mais avantajado neste momento temos condições de inserir ele na natureza certo neste momento ele pode ser inserido na natureza quando ele ganha um par de asas maior então pessoal é mais um registro para mostrar vocês esse filhote de anum preto e eu vou tentar de tudo para salvar a vida dele e aí e aí